Hoje, dia 29 de maio do ano 2022, aconteceu a reinauguração do pavilhão aqui no bairro Popular. Lógico, evidentemente, que tudo isso vai de encontro com a população do município de Sapezal. Uma obra show de bola, onde envolvendo não só esse pavilhão, como também a obra que acontece ao lado, que é o campo de futebol social. Então, a cidade de Sapezal, o bairro aqui, está de parabéns pelo feito apresentado pelo prefeito Valcer Casagrande e Cláudio Scariote. Pavão, é uma satisfação muito grande participar desta reinauguração aqui hoje, pavilhão aqui do bairro Popular. Quem vai ganhar é a população. Aqui é usado para várias atividades, vários eventos, né? Então, está reformado, está bonito a população que ganha com isso, Pavão. De hoje, nós tivemos o privilégio de fazer uma apresentação a toda a população de Sapezalentes, juntamente com nossos guardas mirins, nossas águias mirins também, no qual nós tivemos aí, sob comando do Cabo Soares, bem como da Andresa, profissional da Prefeitura Municipal, onde a gente pôde fazer aí toda uma apresentação, mostrar um pouquinho para a população que ainda não conhece, que é o trabalho da guarda mirins, a gente pôde mostrar, em pé aos nossos alunos também, né? A estar participando dos trabalhos, de todo tipo de trabalho, inauguração, de todos os projetos que envolvem a Prefeitura Municipal, nossa guarda mirins está presente também. Então, nós agradecemos toda a população que você fez presente e que confia no trabalho desenvolvido pela Polícia Militar aqui no nosso município. Um evento gostoso, né, que a população vai poder usufruir desse espaço, afinal, as comunidades da nossa cidade precisam cada vez mais de espaços que favoreçam o convívio das famílias, das crianças, que tenham propiciado a elas oportunidades de esporte, de lazer, e esse espaço aqui ficou muito atraente depois da reforma. A população, com certeza, vai sair ganhando e muito com esse espaço. É importante a gente saber, não, onde o dinheiro público está sendo investido, né? Com certeza, sempre. E como eu disse anteriormente, né, é importante também preservar, cuidar, porque, afinal, foi um dinheiro público investido nessa reforma. E se toda a comunidade ajudar nesse cuidado, nós podemos estar usando esse recurso para outras obras. E, com certeza, vai ter uma durabilidade maior essa reforma. Exatamente. Uma ferramenta social, esportiva e cultural sendo entregue para a comunidade. Realmente, a gente se sente muito feliz com todos os investimentos que o governo municipal faz nessa questão do desenvolvimento de pessoas aqui do município. E, a partir da entrega desse equipamento, nós temos certeza que a comunidade fará um ótimo proveito e estará aproveitando para o desenvolvimento de eventos e ações que possam gerar benefício para toda a população. Exatamente. Esse pavilhão, ele está referenciado à secretaria. Então, toda a dotação orçamentária é proveniente da secretaria. Então, são investimentos, né, que nós temos feito, né, através de todo o planejamento. E tudo o que está acontecendo hoje é a parceria que nós tivemos com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, viação e obras, administração. Então, enfim, todo um executivo que trabalhou para que hoje, né, nós tivéssemos essa reinauguração, Pavão. Então, agradecer mesmo a todos, ao Tenente Dijan, à Andressa, que estão à frente do projeto da Guarda Mirim e Águia Mirim, que são responsáveis, que abriantaram o nosso evento, a nossa reinauguração. Ao prefeito municipal, Vossini Casagrande, ao vice-prefeito, Claudio Scariotti, e a todos os secretários e vereadores, né, na pessoa da ZUD e Ney, presidente da Câmara, que compareceram a este evento. Muito obrigada, pai, ao Lions, a todos mesmo. Obrigada. Estamos reinaugurando esse pavilhão, também com a ampliação dele, que nós fizemos aqui no Popular, com novos vestiários, fizemos cobertura, arquibancada para a população e, principalmente, para quem gosta do esporte. Então, a gente fica feliz. Isso aqui foi uma indicação, na época, do vereador Favini. Foi ele que nos indicou na época. Então, eu quero deixar registrado que o certo é o certo, né, mas atrasou um pouco por causa de licitações. E, graças a Deus, agora nós conseguimos terminar. Ainda temos mais alguma coisa que nós resolvemos fazer agora, que é trocar a grama natural por grama sintética. Para que o pessoal daqui, que gosta de bater um futebol, possa vir a hora que quiser, entendeu? Que não vai estragar a grama. Ele pode jogar à vontade. Então, a gente trabalha sempre pensando na comunidade e para cada dia essa pesada fique melhor. E aí Legenda por Sônia Ruberti